Amigos do canal Nozifoz, o dólar abaixou e o cobertor abaixou, os cobertores que custavam 150 reais no Paraguai, aqueles cobertores de luxo que vem dentro desses fardos, desse saco, tá saindo agora por 90 reais ó, enfrenta o prédio da Saques, vocês vão entrar na lateral, vai ter a loja C.A. Shopping, enfrenta C.A. Shopping, vocês vão encontrar a minha amiga que tem os agasalhos e a nossa outra amiga que tem os cobertor, e o cobertor aqui tá saindo, sabe por quanto? Por 90 reais ó, ele custava 150 reais e no Brasil tava bem mais caro, olha só, gente do céu, isso é um achado, né ó, me perguntaram, quanto é que tá os lençóis? 60 reais já tem. Queen? Queen 70 reais. Queen 70 reais o jogo de lençol e o King? 75. 75 o King e o de solteiro? 55. Gente, tá bombando aqui o Paraguai, olha só os lençóis de casal ó, tô falando pra vocês os pesos ó, gente tá maravilhoso. E o tapete grande pra sala, quanto é que tá? 110 o tapete pra sala de vários modelos lindos, lindos, lindos. Olha gente, os cobertores abaixou de preço, era o nosso sonho ó, era 150 reais e abaixou pra 90. Estudantes de medicina, venham fazer as compras. Tô avisando a vocês. O frio tá chegando, ó, um cheiro a todo mundo e vamos continuar aqui com as meninas nas compras. Tchau!